O município de Quimbel, na província do UIS, ganhou nesta segunda-feira um novo liceu de 24 salas de aula, inaugurado pelo governador José Carvalho da Rocha. O estabelecimento escolar, que vai albergar mais de 2 mil alunos, junta-se a outros já concluídos nos municípios do UIS, Songo e Maquela do Zombo, num financiamento espanhol. Depois do corte da fita inaugural, o governador José Carvalho da Rocha falou da aposta na construção de escolas. Temos que continuar a trabalhar para trazermos cada vez mais infraestruturas desse tipo e outras para servirmos melhor as nossas comunidades e, particularmente, servirmos melhor os nossos alunos. Construído em dois anos, o estabelecimento escolar, orçado em mais de 7 milhões de dólares americanos, comporta duas bibliotecas, uma sala de informática, um laboratório, anfiteatro, duas quadras desportivas, entre outros compartimentos. Assim, o município de Quimbele, que conta com 98 escolas, matriculou, num presente ano letivo, um total de 51.389 alunos.